Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acho que vou de uma Kree aqui de novo, mano Opa, pegaram uma Kree Ficou de porco Vamos entrar no chat Vamos ver se a galera O cara vai Demei Não, não vai demei, né? Brincadeira, é lógico O cara tá brincando, né? Porra Eu sou um apocalipse de um homem Não, não, não Oh, Gohan, você pode ir de Marcia, velho? Se isso é o seu nome real Não sei o que você ouviu O que é isso, cara? Cara, isso não vai funcionar, por favor É, transforma 5, 4, 3, 2, 1 É, por favor Gohan, eu quero jogar em Marcia Capta o objetivo Você é advogado de mover atrás da minha barreira A barreira tem que me apertar A barreira tem que ir A barreira tem que ir A barreira tem que ir Opa! Volta um pouquinho que o Hans consegue me dar um shot dentro Tá Sempre vira a cabeça Porque isso evita que eu tome headshots, tá ligado? Tanto pra curar quanto pra... Na hora que eu atiro Sei lá, na hora que tá no cooldown Alguma coisa Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Certo que não temos tanques Perno! 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 Halos! Tchau! Aponte! Ponte! Ponte! Não é verdade! Eu estou em cima! Quem é o Hulk? Tem que pegar um target. Você não pode morrer! Você não pode morrer! Você não pode morrer! Você não pode morrer! Eu acho que você está chegando! Primeira round 1. Sei lá, Zarya e D.Va. Não tem muito a ver. Às vezes a gente tem sorte de quando tem uma composição horrível, o time adversário tem uma pior, né? E não jogar em grupo também. Eles estão morrendo um por um. Aqui... Cadu, pode pegar o Ulrich. Isso aqui é muito bom, velho. Ah, eu troquei por causa do... Do Danger. Não, não dá tempo de chegar no ponto, Ulrich. Ah, entendi, entendi. Porque não deu tempo, beleza. 21. Vão ver, vão ver. Vão ver, vão ver. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Capture o objetivo. Repostou a barreira um pouco pra frente. Vou ter que avançar. Ah, você quer que쳐...? Ele fez isso. Colocou o literary. Ele fez isso. Ele fez isso. Foi só que o ag officie. Ah! Onde ele fez isso. Ah! Ele fez isso. Boa Tem alguém ali Vocês não querem pegar no ponto não, velho? A gente tem dois caras que tá com as armas Tudo spawn camping aqui, só fui deixar os caras... Aí, foi só o ulti DNA O final tem mais de volta Volta mais Colocando ela certinho, velho. Ela é muito forte. Meu ultimo está pronto. Tome para o ataque especial. Chapa cura bem no final, né? Aproveitar o máximo do bagulho. Aproveitar o bagulho. Aproveitar o bagulho. Aproveitar o bagulho. Aproveitar o bagulho. Miiiinho. Aí foi God. Aí foi God. Você vê que ela é impossível. Aí ferrou, mano. Se o cara não voltou, ferrou. Meu gancho, cara. 83% de precisão, velho. Máquina de hook. Só que a gente precisa de 6 pessoas para ganhar esse jogo. E aí 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 A gente vai lá, eu vou começar! A gente vai lá. É o meu poder. Nosso inimigo, os animais não têm. Nossa, Abadj. Não, vamos parar de abrir. Vá lá! Lá! Ah, que difícil cara, voltou. Meu Deus, obrigado. E era o nosso tanque né velho. Ruling out. Alguém pisou ponto? Eu! Ninguém. Ninguém aponta aí. Ai, não! Ruling out. Ruling out. Ruling out. Um por um. Ruling out. Ruling out. 5. 4. 3. 3. 1. Ruling out. 3. 0. 10. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. Ponte, 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 ponte. O que é isso? O que é isso? Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Caraca, que medo, velho. O Nathan jogou bem lá, velho. Ele trocou, fez o pick e focou eu, cara. Porque, sei lá, eu tava jogando bem pra caramba. Na verdade, eu joguei bem pra caramba esse jogo. Mas o cara falou que ele jogou mal? WTF? Jogou bem, mano. O cara fez o que ele tinha que fazer, velho. Mas, tipo, eu acho que... É o que aconteceu. Eles tão falando que deu throw em outro game. Eu acho que os caras jogaram junto e aí ficou a rixa, tá ligado? Mas, ok. Dei duas ult na Mercy que foi fenomenal. É muito bom você dar ult quando você consegue colocar a pessoa que você quer matar no canto, né, mano? Vamos que vamos, vamos que vamos. É nóis. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um jogo bem ruim, tá? Foi um jogo... É que eu sempre falo. Ah, vamos pra caixinha. Não é porque eu ganhei o jogo que o jogo é bom. Não é porque eu perdi o jogo que o jogo foi ruim. Não. Foi um jogo ruim porque foi desorganizado. Composição ridícula. A parte de não ter Mercy, cara. Infelizmente, não tinha ninguém que joga de Mercy. Não pode culpar ninguém assim. Quando é assim, entendeu? Mas é um jogo muito mais difícil. Vocês viram? E... Não teve comunicação nenhuma. Foi um jogo ruim, cara. A gente teve que jogar cada um por si e tentar fazer o máximo pelo time. Ainda bem que eu peguei Roadhog. Porque o Roadhog é um herói que ele se sustenta muito fácil sozinho. Porque ele é praticamente mortal, cara. Eu não vi quantas vezes eu morri, não. Mas eu morri pouquíssimas vezes. Então, é isso. Galera, muito obrigado mais uma vez, beleza? Deixa o seu like. Isso é muito importante. Ajuda bastante o canal. Ajuda você também porque você recebe notificação. Às vezes você clica no sininho lá e o YouTube não manda o vídeo para você. Porque, sei lá. O YouTube pensa que você não está dando like. Que o conteúdo não é relevante para você. Então, deixa o seu like também. Ajuda eu. Ajuda você, beleza? Valeu, então. Falou.